Você quer aprender três exercícios de descompressão de nervos? É isso que eu vou te ensinar aqui, que muitas vezes alguns discos comprimem a raiz nervosa, seja da lombar, da torácica ou da cervical. Então será um exercício para cada região. E se você fizer a combinação deles, o resultado será incrível. Então vem comigo diretamente na prática. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev com Guilherme Stelbrink. E o Zé está na área. Zé, esses dias me perguntaram por que eu falo com esqueleto. Eu falei, é uma forma de ficar mais dinâmico os vídeos aqui. Pena que você não fala, se você falasse ia ser mais legal. Eu tentei incorporar o Zé ali, mas não rolou. Mas ele fala assim, galera, tinha até um fiozinho aqui. Olha o Zé falando. Pega isso aqui. O Zé tem poderes. Mas é apenas para ficar mais dinâmico os vídeos aí. E já confira se é inscrito ou inscrito aqui no canal. É muito importante. Não custa nada. É gratuito. Certo? E não precisa dar like ainda. Espera um pouquinho. Verifica se vai fazer sentido isso que eu vou te ensinar. Para quem conhece o canal aqui, já sabe que o conteúdo é de qualidade. Se você quiser explodir o botão do like aí no início, já me ajuda muito. Já verifica se o sininho está ativado. Pessoal, o Zé tem falado que não tem recebido meus vídeos. Ai, YouTube. Não está entregando meus vídeos? Ah, o que será, né? Então, verifica se o sininho está ativado. Beleza? Então, eu vou ficar bastante feliz. E vamos continuar com aquela corrente do bem, né? Compartilhar nos grupos de zap aí. Você que está sofrendo com esses sintomas de dor irradiada, dormência, fraqueza na perna, dormência. E isso é ocasionado, Zé. Vamos falar para o pessoal que é ocasionado pela compressão de nervos. E eu vou te ensinar uma técnica exclusiva. Eu separei os três exercícios do meu programa Coluna Blindada. E eu vou disponibilizar aqui de maneira gratuita. Por que a nossa missão é também, através do conteúdo gratuito, é que você tenha uma vida livre de dor. Seja feliz e saudável, né? Esse lema aqui, ó. Hashtag Tamo Junto Fizio Preve. E se não me segue ainda no Instagram, arroba Guilherme Fizio Preve. Lá eu abro caixinha de perguntas também, que você pode fazer a sua pergunta. E eu posso transformá-la em um vídeo aqui para o canal. É isso mesmo. E sem mais delongas, né, Zé? Batemos um papo aqui, explicamos o que é essa compressão de nervos. Agora, o primeiro exercício, ele tem o conceito do quê? De fazer o seguinte. A extensão da coluna. Certo? A extensão da coluna. E aí, você vai precisar notar o seguinte. Para ver se essa técnica é indicada ou não para você. Você vai ter que notar se os sintomas estão centralizando. O que quer dizer isso? A dor, ela precisa subir. Se a dor estiver irradiando, para, não faz, não. Nem todo exercício funciona para todo mundo. E existe uma ordem. Uma ordem a ser seguida. Não adianta achar que só essa descompressão que vai ajudar. Existe uma ordem a ser seguida. Eu estou passando a terceira técnica. Certo? De extensão. Vai ser da seguinte maneira. Eu vou passar aqui brevemente um trecho. Explicando aqui, não todos os detalhes. Mas eu vou explicar que você precisa sentir que os sintomas melhorem. Ok? Você vai precisar se identificar se o exercício está sendo benéfico ou não. Se estiver subindo a dor, seja assim. Depois eu vou explicar da cervical. A gente vai fazer três. E na sequência, você pode fazer os três. Ok? Porque a coluna, ela não adianta você separar por lombar, torácica e cervical. Se você não está funcionando bem na lombar, a torácica também não vai trabalhar bem. Muitas vezes, tem pessoas que estão com instabilidade aqui na coluna. Vão sofrer de problema no joelho, no quadril. Então, se você não tratar da coluna como um todo, você não consegue reequilibrar o seu corpo e promover a autocura. É isso que é o princípio. Trate da coluna primeiro, que aí você melhora suas dores no ombro, dor na cervical aqui, dor no joelho, entre outras articulações. Então, se atentem a isso. Melhorou os sintomas? Agora, primeira técnica, extensão da coluna. Solta lá. E aí, você vai dobrar aqui os braços ao lado. Um pouquinho aqui, ó. Isso, ó. Do lado da sua orelha aqui, ó. No nível. Mantenha ainda suas pernas para fora da cama. E aqui, você vai estendendo. Começa bem devagar, erguendo o tronco. Ergue o tronco e estende. Isso, e volta. Vai gradativo. Não precisa estender tudo no início. Vai estende. Vai dosando. Não precisa estender tudo no início. E vai trabalhando essa extensão da coluna. Também observe os sinais e sintomas. Não podem aparecer dores irradiadas. Sempre precisa a dor centralizar. Tanto da cervical, quanto da torácica, quanto da cervical. Agora, eu quero que você identifique quais foram os benefícios já de realizar a nossa primeira técnica de descompressão. Nosso exercício. E aí, eu vou recomendar no final do vídeo como é que você deve fazer essa sequência. Ok? Para já colocar em prática aí, para que você já tenha benefício. Esse é meu objetivo. Que ajude a você se livrar das dores. Mas, não só isso vai te ajudar. Lembrem disso. Lembrem que eu quero aqui conscientizar você que existe um processo, um passo a passo. Porque muitas vezes a dor volta. A pessoa toma um remedinho, mascar o problema, e aí os sintomas amenizam, mas não cura a raiz do problema. Por isso que existe uma progressão disso. Já o nosso segundo exercício, se fala sentado, que é da extensão da coluna torácica. Essa região que é a torácica. Muitas pessoas estão sofrendo com hipercifose, que é a famosa corcundinha. Mas, falando em corcunda, tem uma playlist completinha aqui, sobre corcunda. Vários outros exercícios. Então, eu vou redirecionando você. Mas, deixa lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, para você conferir depois, caso você se identifique com a torácica. Certo? Você pode fazer outros exercícios. E aí, solta lá o exercício, como realizar. Você vai colocar as duas mãos aqui na base da cervical, juntando os dois cotovelos aqui na frente. Junta. Você vai estender. Vai sentar um pouquinho mais para frente. Tem que ser uma cadeira segura aí para você. A gente não vai utilizar o apoio da cadeira ainda. Você vai erguer os seus cotovelos lá para cima. Não erguendo o queixo. Aqui, apoia a mão na nuca e estende esta parte aqui, da coluna para trás. Isso aqui. Segura dois segundos e volta. Isso. A cabeça não vai abaixar na volta. E aí, respira e perceba o movimento. Muitas vezes vai haver o desbloqueio da cervical e muitas vezes um alívio na região baixa da coluna. Certo? Então, é isso que vocês têm que sentir na execução do exercício. Aparentemente, esse exercício é bem simples e você perceba o seguinte, que você vai apoiar a mão conforme eu orientei, a mão na cervical e vai trabalhar só a extensão da coluna. E aí, isso já vai dar um alívio muito grande para a cervical. É isso mesmo. Se você não tratar da região abaixo, como que você vai achar que só exercício para a cervical vai resolver? Então, precisamos integrar o corpo. Não adianta separar por partes. Entenda isso. Não é apenas um punho. O punho tem o cotovelo, tem o ombro. Como que manda informação? Vem da cervical. E se você tiver um problema no punho, muitas vezes você trata só do punho. Não vai ter resultado se você não tratar daqui de cima. E aí, é o que eu vou ensinar no último exercício, que é o reposicionamento aqui da cervical. A gente vai fazer só esse movimento de retração da cervical. Certo? Então, solta lá nosso último exercício. Imagina que tem um laser lá na frente. Você não pode apontar o laser para cima e nem para baixo. Sempre o seu nariz vai olhar. Um facho aqui, trilho. E aí, eu quero que você empurre a cabeça assim para frente. E agora, vem para trás. Isso! Alinhamento da orelha. Para frente. Isso. E vem para trás. Perfeito. Para frente. Segura dois segundos. Um, dois, para frente. Isso. E vai tracionando. E aí, para você que chegou até agora, eu espero que você tenha gostado aí dos exercícios. Se fez sentido para você, deu algum benefício, deixa nos comentários aqui o que você sentiu, qual o efeito da técnica. Eu vou ficar muito feliz de ler os comentários aqui. Porque nem sempre as pessoas chegam até o final dos vídeos porque acha que existe só um exercício específico. Não. É a combinação deles. Certo? Então, para você que chegou até o final, meus parabéns. Quer dizer que você está comprometido aí com a sua saúde. E quantas vezes que você vai realizar essa sequência desses três exercícios? Você pode fazer sim os três. Porque vai trabalhar a coluna como um todo. Primeiro, todos os exercícios. Você vai realizar dez vezes e repetir três vezes cada um. Certo? Então, o primeiro da lombar, faz dez extensões. Relaxa um pouquinho. Faz dez extensões. Relaxa. E aí, você descansa, né? Faz dez vezes. Faz mais uma vez. E a terceira vez. Três séries de dez repetições. E assim por diante, tá? No segundo da torácica, você também fará a mesma série três vezes. E o último, também, da cervical, três vezes. Quantas vezes ao dia você pode fazer? Eu digo que o mínimo é uma e o ideal é três vezes ao dia. Porque daí você já consegue ter um efeito muito significativo aí como meio de tratar a sua coluna. Certo? E lembrando que não é só isso. Existe uma forma de você fazer com que essa dor não volte. Porque é muito comum as pessoas pegarem dicas aleatórias. Isso aqui é um adendo aqui que eu estou fazendo pra te conscientizar que não só isso vai resolver. Você precisa fazer uma sequência lógica. Não adianta fazer alongamento. Primeiro você se autoavalia. Depois você faz a descompressão. Depois a gente faz o trabalho de mobilidade. Precisa restabelecer a função junto com alongamento. E aí a gente começa a trabalhar a estabilidade. Firmeza das articulações. É isso que precisa. E isso vai garantir que sua dor não volte. Depois a gente anda num processo de melhora da postura. e aí faz o fortalecimento da perna. Porque se você tem uma perna forte protege a articulação pra baixo do seu joelho, seu quadril e a sua coluna. Então por isso que você precisa trabalhar o corpo como um todo e dar manutenção. Se você não der manutenção com certeza a dor vai voltar. E é muito comum. Pessoas sofrem com dores crônicas. E você quer resolver isso? Quero te convidar pra conhecer também esse passo a passo que eu ensino no programa Coluna Blindada. É apenas um convite. Está fixado no primeiro comentário. Será um prazer tê-lo como aluno ou aluna. Ok? Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.